Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago uma dica muito boa para facilitar mães de bebês recém-nascidos. Gente, secador de cabelo, isso mesmo. O secador de cabelo, o barulho dele, equivale ao batimento cardíaco da mãe no útero, dentro do útero, com o movimento da água e todos os órgãos da mãe que fazem movimento. Este barulho lembra a criança de estar no útero. Quando você liga o secador, automaticamente ela fica calminha, calminha, calminha. Só que você não pode fazer disso sempre uma rotina, porque senão a criança pensa que está sempre no útero. Você vai ver o vídeo a seguir que a minha filha gravou fazendo isso com a filhinha dela. Se você gostar, não esqueça, curta, compartilhe, divulgue o canal, ok? Assista! Assista!